E aí galera do canal Celera Show, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês em relação a manutenção do New Fiesta Eu vejo que muita gente vem me perguntar algumas coisas em relação a preço de peças Se tem peça no mercado, agora que a Ford saiu do Brasil, agora não né, faz um tempo que já saiu Então o pessoal vem me perguntar bastante em relação a manutenção, em relação a preço de peça E como que está a busca delas no mercado Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas peças principais Que a gente faz troca ou acontece algum acidente e a gente acaba trocando, tá? Já fiz um vídeo desse no formato do... quando eu tinha o Gol, né? Então era um outro carro, outra história e esse New é um pouquinho diferente, tá bom? Mas deixa eu mostrar uma novidade para vocês Eu mandei fazer aqui, ó, uns adesivos do canal, tá? Então é uma forma que você pode estar ajudando o canal a crescer, a melhorar, trazer mais conteúdos diferentes para vocês, tá? Então se você ficou interessado nessa adesiva de muita qualidade, tá? Mandei fazendo os melhores que tem no Brasil, pode ter certeza Fala comigo lá no DM do Instagram que eu vou estar disponibilizando para vocês para compra, tá bom? É bem baratinho, conversa lá comigo e é uma forma que você está ajudando o canal, beleza? Então já sabe aí, deixa o like, se inscreve, comenta bastante que você está ajudando o canal a crescer cada vez mais E vamos direto para o vídeo, sem muita enrolação, chega de falar, vamos falar do assunto principal Vamos começar aqui em relação ao exterior, tá? O exterior do New é peças de manutenção, motor e peças de suspensão, freio, tá? É o básico, o básico, revisão básica Pastilhas de freio, tá? Pastilhas de freio você vai encontrar na casa de uns 160, 180 até 200 reais de uma marca boa, tá? Se eu não me engano é Fresale a marca, tá? Então você vai gastar mais ou menos nessa faixa, tem mais barata? Tem Mas eu indico? Não, entendeu? Eu indico só o que de melhor, pode ter certeza que eu utilizo só o que tem de melhor para o New Fiesta Então pastilha de freio não é algo tão caro, tá? Mas procure usar dessa marca ou de uma marca boa, né? Melhor ainda, se estiver disponível no mercado, tá? Ah, para encontrar não está difícil não, está bem tranquilo Falando um pouquinho depois, né? De freio, essas coisas Disco eu não fiz a pesquisa, tá? Porque o disco é algo que a gente demora um pouco a trocar Mas se precisar trocar não é algo tão caro, pelo que eu lembre, tá? Agora vamos para a parte do motor Vela, bomba d'água, que é bem importante também É o kit, né? Completo O que vai acontecer? A bomba d'água, se você for trocar, separado, eu indico da marca Vetore Faixa de uns 250, 280 reais dessa marca, tá? Lembrando que eu estou fazendo vídeo em outubro de 2021 Então os preços estão oscilando pra caramba E as coisas subindo também Aí o kit de correia, correia de acessórios, essas coisas Você vai estar pagando mais em torno aí de uns 400 reais, mais ou menos De uma marca top, tá? Que no caso seria a correia, o tensor Mas uma faixa de uns 300 reais A marca Gates ou da Daico Da Daico é muito boa, porque a Daico é teflonada Se não me engano, então é o que mais indicam pra esse motor Sigma 1.6, tá galera? Então a gente está falando do motor 1.6 SE do New Fiesta Beleza, galera? Tá? Vamos ver Velas e cabos de velas Faixa de 230 reais também Da NGK Marca top As velas você vai encontrar Velas da Bosch E cabos da NGK por 278 reais, tá? Lembrando que esses preços eu procurei no mercado livre Beleza, galera? Que eu acho que é um meio mais fácil, mais rápido De você buscar o que você precisa em relação a peça pra carro E qualquer outra coisa Existe o aplicativo da Ford também Que eu acho que é o autobusca Que você pode colocar lá o que você precisa O modelo do teu carro E ele já encontra Falando também um pouquinho Ainda do motor As revisões básicas que você vai fazer Um kit com filtro de ar Filtro de óleo Filtro de ar-condicionado Filtro de combustível Você também encontra o kit completo no mercado livre Pela faixa de 120 reais, tá? 130, tudo depende Depende também da disponibilidade E também tem, às vezes, mais o preço do envio Então, mas é algo bem mais barato do que comprar por aqui, tá? O óleo eu gasto geralmente em 130 reais Porque eu utilizo da Idemitsu, tá? Eu não utilizo do Motocraft Eu sempre procuro utilizar uma marca melhor Do que eles indicam, tá? Então eles indicam o Motocraft Eu já usei Motu, já usei Golf E agora eu tô usando o Idemitsu No Fiesta em si é só o Idemitsu que eu uso, tá? O Golf e o Motu eu usava no Gol, tá? Mas são óleos muito bons Que eu confio pra caramba Agora é o seguinte, galera Vim pra cá Por quê? Vamos falar ainda do exterior, né? Falar das peças Por exemplo, você sofre um acidente Você bate em alguma coisa Qualquer coisa que venha quebrar Farol, lanterna traseira Aí a paulada é forte Por quê? Um par dessa aqui original É cerca de 700, 500 a 700 reais, tá? Só da lanterna traseira, galera Então, tipo assim E ela não tem nada demais Nada, nada, assim Ela é grande Mas eu não tenho nenhum diferencial Ela custa tudo isso aí, tá? Eu não sei Eu acho um pouco caro Você quebra também o retrovisor O retrovisor não é algo tão caro assim Mas esse aqui ele tem o pisca, né? Então, se eu não me engano Eu vi Acho que o par por 400 reais Falando um pouco do farol O farol original Ele custa 1.400 reais O modelo simples, tá? Não é o modelo que tem o projetor Se você for comprar o modelo Com projetor original É 4.000 pra cima, tá? Já vi venderem usados Com projetor Faixa de 1.800 reais, tá? Mas é muito difícil de achar Porque foram poucos modelos Que saíram com projetor Tá? Justamente por esse valor, né? É um absurdamente caro É grade e para-choque O para-choque é coisa barata, né? Tipo, coisa de 200 e pouco 300 reais Só que você vai ter que mandar pintar A grade também Então, tipo assim Se você for ver o conjunto todo Aqui, completo Vai uns 700, 800 reais, tá? Pra mais e não é original Só você vai ter que buscar Original, talvez Vale a pena você buscar em ferro velho E se encontrar inteiro, né? Vamos dar uma volta aqui Mas acredito que seja isso, tá? Galera Ah, vamos falar um pouquinho de... Aqui Se você quer saber mais Sobre o New Fiesta Se vale a pena comprar ou não Eu fiz um vídeo específico sobre isso Então clica no card aí em cima Que está passando para vocês Vai lá assistir o vídeo Esse vídeo é um complemento daquele, tá? Porque eu estou falando em detalhes Preto de peça Alguma coisa assim Mas se você ainda tem dúvida E eu esqueci de alguma coisa Deixa no comentário aí embaixo, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho aqui de pastilha A pastilha desse carro A pastilha não É... Fala um pouquinho, ó Você tem que trocar, digamos assim A borracha do limpador Se você quer trocar o limpador Galera, não precisa trocar Tipo assim A não ser que esteja muito acabada Mas a minha ainda está boa Você pode inverter o sentido dela Tem um vídeo aí no canal Ensinando como é que faz também Mas se você quer trocar É meio difícil de achar E é caro pra caramba Mas e sem conto Uma boa, né? Uma coisa que eu fico de cara nesse carro Essa peça do New Fiesta Todo New Fiesta Quebra aqui, galera Todo, todo, todo Inclusive Eu fiz um vídeo no canal Ensinando como você pode consertar isso aqui Também o kart está em cima Eu consertei o meu Ele durou muito Essa semana ele quebrou Porque também Não tem o que aguente, né? Esse banco foi muito mal projetado Então você sai do carro Ele sai aqui, ó Ele quebra, tá? O meu quebrou Mas eu já consertei Até está ali, ó A prova que eu consertei Só que, galera Esse banco é horrível Ele é muito mal projetado Então ele sempre vai quebrar essa peça Só que, pasme Uma pecinha dessa Custa 300 reais, galera Na verdade Está até mais já Porque está subindo demais Compensa Comprar uma peça dessa? Na minha visão, não Ou você conserta Ou sei lá Deixa sem Eu não vou gastar 300 reais Uma peça de plástico, né, galera? Pelo amor de Deus Volantes Comandos aqui Só o comando Se estragar alguma coisa É caro É bem caro Se for comprar o van Completo com tudo Ixi É muito caro São coisas que Não compensam Às vezes o gasto, tá? A não ser que Tipo assim Tenta arrumar Tem vídeo de como arrumar Isso aqui Aí no canal Tem uma peça aqui dentro Que faz um ruído Também Só essa peça O atuador Quer dizer O sensor de temperatura interna Alguma coisa assim Eu vi Ele era muito barato Ele era tipo 130 reais Agora ele já Disparou para 250 E ele vai aqui dentro Às vezes É só uma questão Desmontar o painel E limpar ele O eletroventilador Que fica ali dentro Dessa pecinha Meu Eu arrumei isso E não gastei nada Entendeu? Então são coisas Que você pode arrumar Se a tua versão For o SYNC Às vezes acontece Travar e tem que trocar O módulo O módulo é barato Só que só tem usado 250 reais Tá? Bom, galera Eu acho que é isso Vídeozinho simples Para vocês Falando o básico Do básico Sobre o New Fiesta O básico Do básico Em relação A preço de peça De peça Tá? Preço de algumas coisas Se você tem interesse Em saber mais detalhes Em relação A preço de peça Ou tem dúvida Deixe nos comentários Eu vou tentar ajudar Tá? Eu falei de algumas coisas Que eu já fiz Nesse carro Então são coisas Que eu sei Algumas coisas Eu pesquisei Tipo lanternas E tal Farol São coisas que Ainda não Não tive que trocar Graças a Deus Mas por exemplo É bom vocês saberem Às vezes você quer comprar Um New Fiesta Alguma coisa assim E você não tem noção Do preço de peça Noção do preço De custo Das coisas Esse vídeo Talvez ajude você Beleza? Então se tiver mais Alguma dúvida Deixe nos comentários Assista o vídeo Em relação Se vale a pena Comprar ou não New Fiesta Que eu expliquei Já para vocês E até o próximo vídeo Valeu galera